Cheetos de ketchup Ih, eu acho que agora vai dar, pessoal Mano, olha a cor disso 3, 2, 1, pessoal, bota baixo Hoje nós vamos fazer uma trollagem com os youtubers aqui da casa Tá bem cedo, eles ainda não levantaram E vai ser o seguinte Nós vamos falar que vamos fazer um milkshake de manga com mamão Mas na verdade, vamos colocar milkshake de cheetos Deve ser horrível, deve ser horrível E a Senna, eu vou ficar o dia todo falando com eles Mano, um milkshake tropical de manga com mamão é muito gostoso E a cor dos cheetos é da cor da manga com mamão Tá ligado? É meio vermelhado Vai ser leite com cheetos Isso vai ficar muito ruim E eu quero ver a reação dele Porque eles vão querer beber Sentindo o gostinho da manga Aquele gostinho tropical Eu vou sair pra comprar os ingredientes E vamos ter que comprar também um liquidificador Que eu procurei aqui na cozinha toda E não encontrei nenhum liquidificador Pra gente poder fazer esse nosso milkshake Quando algum deles descer da casa Eu vou convidar pra ir até o supermercado comigo Que eu ainda tô conhecendo a região E agora é esperar até que alguém acorde E irmos até o supermercado Pra gente poder comprar os ingredientes Pra nossa super receita Bom pessoal, então eu chamei agora o PIR Pra ir lá no supermercado com a gente Que eu vou comprar manga, mamão, chantilly Não vou fazer aquela batida aqui pra gente Batida tropical Manga, mamão, chantilly, leite, açúcar Gostam de batido, mano? De manga? Eu quero tudo Vai ser um milkshake tropical, mano Estamos indo agora ao supermercado, pessoal E vamos gravar isso E só vai que o pessoal vai ficar aqui Espera de provar esse grande milkshake Bora, 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 bora Vai ser uma delícia Vai ser o melhor milkshake da tua vida Então vambora Tchau, tchau Mano, a gente tá dia 3 de outubro Era suposto que tá fazendo muito frio E tá um calor Tá muito calor, meu Velho, tá muito quente Deve tá perto de uns 30 graus, mano Não, 30 Então uns 30 graus Tá muito quente E era suposto que tá frio, mano E por 21 21 Chega em dezembro é muito frio Olha aí E chuva 31 31 31, pessoal Ah, acho que não dá pra ver Não dá pra ver 31 graus, mano Tá muito sol Olha esse céu azul, mano Esse céu tá muito azul Muito tropical, pê Tá muito tropical É perfeito pro milkshake, mano Milkshake só com uma condição Um milkshake geladinho Com pedrinhas de gelo Com pedrinhas de gelo Com pedrinhas de gelo lá dentro Fresquinho, mano Manga com mamão Cara, vai ser o melhor milkshake da tua vida Muito bom Pessoal, além de comprar as frutas Pra fazer o milkshake Vamos comprar também um liquidificador Eu sim não mais consegui fazer nada Então vamos encontrar um Por coincidência, pessoal A manga tá aqui Tudo asa com mamão Finalmente encontramos os cheetos, pessoal Um, dois, três, quatro Temos as frutas E os cheetos, pessoal Falta ainda encontrar o leite Vamos procurar por aqui Que eu tô totalmente perdido, mano Encontramos a seção do leite Vamos levar então Duas garrafas de leite Uma Duas Porque nós vamos fazer duas, né, galera Vamos fazer um dos cheetos E um de verdade Mas o primeiro a ser provado Vai ser o de cheetos Já temos tudo comprado Agora só temos que encontrar o Pi Porque enquanto fui comprar isso tudo Ele ficou vendo coisas Pra limpar o carro Panos e essas cenas Foi bom que a gente pegou os cheetos Mas ele vai ver de qualquer jeito o cheeto Eu falo, não, não O cheeto é um salgadinho que eu gosto Vou comer durante a noite Editando, vendo o filme Cheetos dá pra disfarçar muito bem, mano Ali, pessoal Encontramos o Pi Até a fruta é o atendimento O Pi botou pra pegar Colocou o code E dá Parece um trabalhador Pois, parece Mas ainda que isto aqui é muito mais prático, ó Aí passa ali Agora mete o pagamento, né Pessoal, isto aqui tem uma coisa Que vocês não sabem Que é o pagamento por impressão digital Chegas aqui Dá-se assim E? 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 Eeeem Bom, pessoal As compras feitas Estamos aqui com o liquidificador O Pi tá cheio de bolsa De pecado, tadinho Vai dizer que eu vou comer tudo Vai dizer que vai comer a grande Doce 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 Já chegamos em casa O Pi Foi lá pra cima Editar o vídeo dele De hoje Passe no canal do Pi Tá quase chegando a um milhão de inscritos Ajuda o Pi Eu vou falar meio baixo Porque o Ronaldo E o antes já estavam lá em cima Quando nós chegamos Não tinha ninguém Aqui embaixo na casa E o Pi foi editar O vídeo dele de hoje E nós já temos aqui Tudo que é necessário Pra gente poder fazer O nosso milkshake De Cheetos Eu vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Temos o liquidificador Os Cheetos Outros diferentes O mamão Duas mangas E dois leis, pessoal Tudo que é necessário Pra gente fazer A nossa petrolagem Está aqui Porém Eu vou ter que descascar A manga E o mamão Porque realmente Eu vou fazer A vitamina tropical De manga com mamão Porém Eu só vou dar Depois que eles provarem Dos Cheetos Eu não quero também Que eles fiquem 100% chateados Ah, o Werner me deu Uma vitamina de Cheetos Deve ser horrível Quem já tomou Vitamina de Cheetos Deixem aí nos comentários Escrevam aí nos comentários Escrevam também Outros tipos de trollagem O que eu posso trazer Trolando o pessoal Aqui da casa Porque eu quero lembrar vocês Que eles me amarraram Numa cadeira Com silver tape E me jogaram na piscina Quase que eu morro Poderia ter estado Num grande acidente Foi o risco de vida Esse vídeo da trollagem Eu amarrado na cadeira Com silver tape Me jogaram na piscina Eu tenho que me vingar Dessa trollagem Então eu quero a ajuda de vocês Eu quero ideias De como eu posso me vingar Do Ant Do Pi Do Ronaldo E do Cássio Escrevam uma trollagem Pra cada um diferente A gente tem que se vingar, galera A gente não pode Quase morrer afogado na piscina E não ter revanche Tem que ter revanche sempre Bom, pessoal Vamos fazer primeiro A vitamina de Cheetos, mano Vamos colocar metade De cada Cheetos Vamos colocar o Cheetos de queijo Olha pra isso E agora vamos colocar O Cheetos de ketchup Que é um pouquinho mais vermelho Vamos acrescentar o leite, galera 4 colheres de açúcar, mano Cheetos, leite e açúcar Isso vai ficar uma delícia Ou não Eu acho que precisa de mais Cheetos Não tá muito amarelinho Igual eu queria Vamos colocar mais Cheetos Cheetos de ketchup Ih, eu acho que agora vai dar, pessoal Mano, olha a cor disso Tá igual um milkshake de manga, mano Tá pronto, pessoal Olha a cor disso Tá muito amarelo Tem cheiro de Cheetos com leite Cheiro de Cheetos com leite Vamos colocar esse milkshake aqui de Cheetos Dentro dessa vasilha aqui Um milkshake de Cheetos, pessoal Eu vou colocar ele dentro da geladeira Ok, já arrumei um sítio pra colocar pra gelar E agora vamos fazer o verdadeiro milkshake Com mamão e as mangas Tudo preparado Isso vai ficar um milkshake muito gostoso, mano O cheeto tá um pouquinho mais claro E o cheiro tá horrível Vamos deixar gelar mais um pouquinho E vamos chamar o pessoal Pessoal, eu já chamei o Wendell e o P Eles já estão aqui na cozinha What? Pode vir aqui embaixo, mano? Eu fiz um milkshake de manga com mamão, mano É o típico do Brasil? É o típico do Brasil Sobrou uma manga ainda aqui Deve fazer dois jarros Deve fazer esse e tem um fresquinho aqui dentro, mano Tá bem geladinho, mano Vocês gostam de Cheetos? Eu cobrei Cheetos pra de noite Pra gente ver um filme And the Death Note E tá bem caindo, mano E tá bem espesso Bem espesso, mano Sabe o que isso parece? Parece massa de bolo, meu Parece uma massa de bolo Isso é que? Mangalaranja? Mangalaranja, mano Cheira a doce, mano Cheira a doce, é O açúcar? Cheira a choca-pique? Não, vamos fazer simples Como assim? 3, 2, 1, pessoal Bota abaixo O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, velho? O que foi, é lindo? Mano, como é que estás a fazer isso? Eu sabia que o cheiro não era normal, mano Porra, eu vou beber isso Mas não gostaram? Como é que vão gostar disso, mano? Olha, aquilo andava pra beber, era bem espesso É o único cheiro tropical, mano Mano, eu não fiz isso ou não? Que nojo! Mas o que vocês acham que é? Não, essa não, não Sabe o Cheetos? Acho que é Cheetos, não é Cheetos É... Sabe o Cheetos? Sabe muito o Cheetos? Olha a conversa, eu comprei o Cheetos Pá, nós comemos à noite É, à noite Vem, então tu foste também Eu não Mas eu sei que eu sou o que eu... Não Mas a gente foi sobre o que eu sinto, sabia? Eu sabia, eu não sabia Eu fui não sabia, eu fui não sabia Fazer o que tu vais comer uma cena Com vontade de faz comer a cena Mas é outra Sim, fazer outra cena velho É, é muito bom Prova lá, tô lá agora, velho Tem cheiro de cereal Yeah Tem cheiro de, sei lá, mano Que elas? Tem cheiro? Mel, aquelas cheias de mel É muito mal, é muito mal é bom tá docinho como assim a gente mete o gelo aqui pra dentro pessoal e agora se ele não é só vamos colocar aqui o gelo dentro do milkshake de verdade agora mas será que é de verdade confiar pessoal já enxamos os três copos novamente está aqui os três que vão poder provar eu ainda estou com gosto de chips na boca ainda mano então não é o pico agora que falas nisso ok vamos esperar o que é que é 3 2 1 só vai tá muito bom tá 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 muito bom e é sabe mesmo a fruta vocês comeram chips mas agora eu vou compensar novamente mas sim assim acaba para ir e aí mano é muito açúcar a fruta já tem açúcar calma mano eu sou gordo por aí vai e aí vai tá bom já sei tem que colocar mais açúcar fica muito bom tá cheiro assim ela prova lá fica muita bom nem vai nas pernas não é só um e na minha a minha a minha a minha a minha a minha a muito doce mas é doce tá bom assim é que eu vou fazer a dor sem que é bom eu gosto de duas eu gostei da fruta nem ficar lá está muito doce eu acho que está profeta mas é muito doce eu espero que tenham gostado desse vídeo de hoje pessoal a reação da galera tomando cheetos foi muito engraçada e eu quero que vocês comentem nos comentários o que a gente pode fazer para se vingar da trollagem que eles fizeram aqui comigo na piscina eles me amarraram com silver tape me jogar na piscina e eu tive risco de morte eu quase morri mano eu tenho que me vingar do ronaldo do caso e do pi e do antes porque o antes estava filmando então ele compactua com tudo que aconteceu ali deixe nos comentários uma trollagem específica para cada um que eu vou ler o comentário de todo mundo e vou escolher qual vai ser mais interessante a gente fazer a trollagem que o pessoal então é isso pessoal muito obrigado a vocês assistiram um grande abraço fiquem bem